Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Megan Taylor E para te conhecer melhor, me deixa sabendo aqui no comentário Já comeste um rocambole salgado? Qual é o teu favorito? Porque hoje estaremos te ensinando como fazer um rocambole de batata com carne moída Gente, é uma delícia! Ó, tá dando água na boca! Então bora lá começar! Em uma frigideira já quente, coloca o azeite de oliva e o alho para poder fritar Traz a carne moída e refogue bem direitinho Aí é só trazer a carne e refogar com os condimentos de sua preferência Estaremos ensinando o molho básico, mas você pode adicionar pimentão, tomate e azeitona Fica ao teu critério Uma única coisa importante é que você faça com que esse molho fique bem sequinho Enquanto isso, trabalharemos com as batatas Ralando do lado mais grosso do ralo Se sua batata for daquelas mais aguadas, espreme na mão e transfere a uma outra vasilha Pique as salsinhas em pedacinhos bem pequenos E adicione na batata ralada Mas não paramos por aí não, viu? Traz logo o queijo! Agora é só misturar tudo direitinho Em uma vasilha separada, estaremos trabalhando com os ovos Temperando os mesmos com sal, pimenta... O que você desejar Agora, bora lá misturar nas batatas E veja só como vai ficar Depois de tudo incorporado, pega uma forma grande e fina Coloca aquele papel parchment por baixo, o papel de assar bolo E esparrama essas batatas Alisando e pressionando para que a mesma forme uma massa bem fininha Aí é só levar para assar Depois de assado, vamos esparramar um quijinho aí por cima Isso vai dar aquele sabor especial Além de segurar a carne moída no lugar Antes de colocar a carne, escorra o molho o máximo possível Aí é só trabalhar no rocambole, veja só Fechamos uma parte sem carne e adicionamos mais queijo Que vai ser a parte que vai estar colando, fechando esse rocambole Assim o rocambole não fica abrindo depois de assado E preste atenção gente, não esqueça de tirar esse papel parchment Enquanto você está enrolando esse rocambole Para um visual todo especial, coloca mais queijo aí por cima e volte a assar Com um tomate bem madurinho, descascaremos como se estivéssemos descascando uma laranja Vamos tirar as sementes e cortar em pedacinhos pequenos Agora que o rocambole já está pronto, ela está dando água na boca gente Chegou minha parte favorita, bora lá decorar E se você já faz parte da família Megan Taylor, sabe que eu sou apaixonada em contraste de cor Seremos utilizando o tomate e a salsinha E no final um intoque todo especial Uma rosa feita com tomate Tudo comestível nesse prato Gente, escutou a língua enrolando? Aí ó, está dando água na boca É delicioso, é para comer com os olhos, não é não? E também para deliciar com o paladar Então se você gostou desse vídeo, não perca tempo, deixe o seu like, deixe a sua curtida aí Porque estamos deixando aqui o nosso Sugar Splash Te desejando um final de semana cheio de muito amor, muita paz, muita bênção e alegria Até a próxima, see you next time!